Depois da chegada do Vasco da Gama à Índia, depois de todas as conquistas, a iniciativa indiana enfrentava cada vez mais a oposição. Quem diria que massacrar civis e bombardear cidades só mesmo porque sim resultaria nisso? A verdade não era assim tão simples. Os massacres eram um fator, mas a perda de vidas, a resistência do samurim, apesar da porrada que este levou. O medo da inveja dos outros líderes europeus e a preferência dos nobres portugueses pela guerra em Marrocos fizeram com que a resistência ao plano de Dom Manuel I aumentasse. Também existiam consequências positivas óbvias e por volta de 1505 o rei português estava confiante na iniciativa. Foi também nesta altura que a estratégia portuguesa mudou. Eles passaram de massacres marítimos para massacres terrestres. Não, estou a brincar. O novo plano era o seguinte. Estabelecer um império permanente na Índia, que seria defendido por uma força militar e controlar todo o comércio no Índico. Esta tomada de decisão não foi alcalhas. O rei sabia que o enviado Papala estava a caminho com a ameaça do sultão Mamluco. Por isso, ele queria agir antes que ele chegasse. Este não era o único fator. A Europa estava num caos, para variar. A Itália estava mergulhada em guerra. Os venezianos andavam à porrada com os otomanos. Os mamelucos estavam em declínio e a Espanha estava envolvida em intrigas no continente. Boa decisão, tendo em conta o que aconteceu em Aljo Barrota. Manuel viu uma oportunidade e agarrou-a. Ele também se apercebeu da demora nas comunicações entre dois continentes separados por milhares de quilómetros. E apesar de ser inseguro e desconfiado, ele teve que delegar o seu poder. O homem escolhido foi Tristão da Cunha, mas este ficou cego. Hoje já era. E o seu substituto era Francisco de Almeida. Ele tinha 55 anos, uma imensa experiência militar, diplomática e náutica. Almeida também era um homem corruptível, desinteressado pela riqueza, piu e maduro. Ótimo. Finalmente alguém que não se vai naufragar por causa de ouro. Ao contrário de todos os outros líderes das armadas, Almeida recebeu o título de vice-rei, tendo assim o poder executivo. Antes de partir, Almeida recebeu as suas ordens, que estavam num documento de 101 páginas. Rai, espartam. Bem, vamos resumir. Que remédio. Ok, depois de contornar o cabo, ele teria que passar pela costa oriental africana, fazer-se passar por amigo e atacar cidades como Sufala e Quiloa de surpresa. Algo extremamente honrável. Ele iria construir fortes, para que os portugueses pudessem exercer controlo sobre as fontes do ouro. De seguida, ele avançaria para o Índico, onde iria construir quatro fortes, em Angediva, Cananor, Coulão e Cuxim. Depois disto ter sido feito, ele teria que erigir outro forte, que permitisse controlar a saída e entrada para o Mar Vermelho, e que estivesse perto do reino do Presto João, para afixiar o comércio de especiarias do sultão, e garantir que a Índia apenas fizesse comércio com os portugueses. Nada arbitrário. Em relação ao tópico complicado de Calcuta, não é a vasta gama, Almeida podia estabelecer um tratado de paz com o Samorim, se, e há sempre um se, o último aceitasse expulsar todos os muçulmanos da cidade, senão seria guerra. Depois de tudo isto, Almeida deveria avançar em direção ao Golfo Pérsico, exigir um tributo anual, ordenar-lhes que acabassem todas as relações comerciais com os comerciantes de Cairo e do Mar Vermelho, e capturar todos os navios muçulmanos com que se cruzasse. Isto tudo seria pago pelo carregamento anual de especiarias, que tinha de ser garantido por Almeida. Finalmente, o vice-rei ainda tinha que estabelecer contacto com o Ceilão, a China e Malacca, e descobrir outras terras que ainda não o tinham sido. Pouca coisa, como vocês podem ver. A frota comandada por Almeida era composta por 1500 tripulantes e 21 navios, 7 vezes maior do que aquele que Gama comandou há 8 anos atrás. Vamos esperar que esta não cause 7 vezes o dano. Entre os 1500 tripulantes estava o filho de Almeida, Lourenço, João da Nova, Fernando de Magalhães e Gaspar da Gama, que nesta viagem assumiu o nome de Gaspar da Almeida, por amor ao vice-rei. Que viadão bonito! A frota zerpou a 25 de Março, tendo sofrido as habituais dificuldades. O Manaus meteu água e afundou, e ao pé da costa do Brasil, a frota deparou-se como a tempestade e separou-se. Os portugueses contornaram o cabo no final de junho, e Almeida começou a atacar a costa oriental africana. Que mais queres de mim? A frota chegou a Quiloa a 22 de Julho, e havia um problemazinho. Se vocês bem se lembram, em 1502, o sultão de Quiloa prometeu pagar um tributo a Portugal. Este não era pago há 2 anos. Almeida foi à terra no dia seguinte. O sultão prometeu pagar o tributo, mas o vice-rei perdeu a paciência, e os portugueses atacaram a cidade a 24 de Julho. Conquistar a cidade foi surpreendentemente fácil, e ela foi saqueada, o que foi ainda mais fácil. Depois de saquearem a cidade, os portugueses construíram um forte nela, instalaram um rival do sultão, que tinha jurado lealdade a Portugal, no trono. E zerparam em direção a Mombasa, com sangue nos olhos. Falando em Mombasa, a cidade tinha canhões. Pois é. Durante uma das viagens de Gama, ocorreu um naufrágio, e mergulhadores da cidade conseguiram recuperá-los. E vocês perguntam-se, se eles não tinham canhões, provavelmente não sabiam como utilizá-los, certo? Certo. Mas o uso destes foi garantido por um português renegado, que se tinha convertido ao islão. Quando a frota chegou a Mombasa, ela foi recebida com tiros de canhão. Mas os portugueses, com toda a sorte do mundo, atingiram o paiol da pólvora da guarnição. Com a artilharia da cidade destruída, Almeida pediu ao sultão que se rendesse. Algo razoável, tendo em conta que o português poderia simplesmente bombardear a cidade, como um certo alguém. Mas o que o vice-rei recebeu, foram insultos do seu compatriota renegado. Este deu com a língua nos dentes e enumerou as forças de Mombasa, o que só fez com que Almeida ficasse ainda mais motivado para conquistar a cidade. Os portugueses incendiaram a cidade e no dia seguinte atacaram-na em quatro frentes e depois de conquistada, ela foi saqueada. No dia seguinte à conquista, temendo ter o mesmo destino que o sultão de Quiloa, o de Mombasa, comprometeu-se a pagar um tributo anual e assinou um tratado de paz. No dia 23 de agosto, depois de deixar um raste de sangue na costa oriental africana, Almeida zerpou. Muito obrigado por terem assistido ao vídeo. Para apoiarem o canal, inscrevam-se, deixem o vosso gosto e comentário, ativem as notificações e sigam-me nas minhas redes sociais que estão na descrição.